Boa noite. Gente, a noite tá no clit. E a sua mão tá no chãozinho, pra apresentador, Rayn, Rayn. Tchauzinho pra tudo que não faz mal. Vem! Boom, boom, boom! Peraí, tá pra apresentador. Vem, vem. Chama, suede. Bate esse cara no track. Bate esse cara na arte. Hey! Bate esse cara no track. Hey! Dalton, mate esse cara no track. Hey! Eu mato esse cara que não é bom, não manda improvisação E por isso provo que cê é cuzão É porque eu faço freestyle que repele Você tá de casaco, mas meu próximo casaco vai ser sua pele É só dois, se emociona não Que é o Luan, chega e faz o free de improvisação Ô meu truta, cê não faz um frio, então não arrasca Cê usa minha blusa, cê se fode porque hoje eu sou alasca Cala a boca, minha alasca, um passadinho lascado É porque eu tô mais frio do que uma noite em São Paulo São Paulo, hoje você é espocado Não aguenta mandar o bis, vem usando o decorado Não se fudeu, que o Luan faz o free e faz o som Então vem com duas blusas, que eu tô com brinquedo De furar seu moletom Então tá ligado que sua rima não interfere Pega seu bobojaco que hoje eu vim pra fazer rap Cala a boca meu parceiro, é porque eu te mato E por isso nessa vida não vai rolar desacato É porque na verdade cê fala de peça Prefiro viver de arte, não ter peça de arma e sim peça de teatro É peça de teatro, por isso cê não compôs Mas é o lema dos mandrakes, chora agora e ri depois Tchau, coca a vida, ô seu palhaço Significa tanto pra mim que tatuei até no meu braço Você pode tatuar, tá ligado? Eu tô falando Por isso no freestyle eu chego aqui te atacando É porque eu falo que cê é careta Eu não choro e nem rio Todo sentimento que eu sinto tá nas letras Por isso tá se exaltando na batalha Quer prender os sentimentos e demonstra sua falha Vai, parceiro, e depois em chora agora Dentro do microfone que os sentimentos foram pra fora Vão, 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 vão Vai, barulho pessoal, chega a família Cô, que isso? Vamos que agora é como vocês Vamos aí que eu vou estar Vocês vão naquele formato Rápido e rasteiro, pegou fogo, como disse o Xabote Quem começou a única com a minha direita Curtiu assim mas o maciota faz muito barulho Vão, vã, vã, vã Vão, vã Luan, minha esquerda respondeu Achou que o final foi superior Vinte e minha família Vão, vã, vã O VDM é um combate, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O VDM é um combate, não adianta duvidar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Fio, vou, vou, vou Manta ele cara Voltando no ataque pra ter que te matar Tá ligado? Não vai comparar Se não atarde manata é na sua frente então mano Você e melhor você destravar Eu não sei se eu falava de fio, mando em cima da instrumental Bebe escutar até o George Pay, porque eu sou do país que é tropical Cala a boca que eu tô fazendo minha rima, você gente não balança É porque eu te vejo muito travada, ou que você balança Sinto da lata de lança, entendeu que é por a fita? Mano, eu mando no improvisado, nem precisa fazer fio Pra esse humano ficar com o pé gelado Yau, yau, tem rico com vontade de lançar Cê falou, é esperança num balanço lança Malandro não dança, malandro balança Como aquele funk lá das antigas Eu rimo em cima das batidas, toco em ouro Cala a boca, meu parceiro, sendo rima, obra-prima Sem falar de esperança, te bato, vai pra Guilhermina Entendeu qual foi da fita? Tão mano, cê não caminha, é porque eu te mato Sleck, lá e me ando nessas Dentro do tempo, das linha vermelha, tempo do vagão Guilhermina, esperança, sonho de ter um carrão Ae, Guilherme, você me deu E tava de ponta a ponta, enchendo o boné Pra poder pagar minhas contas Essa massa senta, mano, tá ligado? Eu vou falando Por isso eu chego aqui, sempre bem elaborando É porque eu falo que você é Zé Queria ter um carrão, mas tava monta na praça da tua fé Não é só você que dava multa, né? Desculpa, ô truta Todo mundo tá nessa conduta Levantando cedo pra minha luta Ae, cê entendeu? Jão, mó saudade de fazer um freestyle Vou só mandar rimar em cima daqui Sem precisar de um detalhe É foda, mano, tá ligado? Eu tô falando E por isso eu tô rimando Mano, não agindo a carência É foda você trabalhar Se esforçar ao máximo Receber o mínimo E só conseguir a sobrevivência É isso Fechou, fechou, fechando Faz barulho, feita o áudio aí, minha família Quem se pronunciou É botar só naquele formato Tá no peito de vocês Quem começou atacando Dessa vez Tá meio esquerda Futiasmo, mas o Luan Passa muito barulho Maciota respondeu Achou que ele foi superior Gritei, minha família É isso Luan, passa mais aí Barulho de respeito Para o Maciota Ei, Maciota Já pede o número aí, irmão Cabe